Estou aqui em minha casa, na quarentena, com nada pra fazer Que saudade dos amigos brasileiros, nos pares a beber Cadê a minha goiabada? Cadê o meu açaí? Não posso viajar pro meu querido, país mais lindo que eu já vi Brasil, lê, 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 você tem o meu coração Brasil, lê, 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 sem você estou na solidão O aeroporto está fechado E agora, o que que eu vou fazer? Lembrando quando eu estava No paraíso, mais lindo de se ver Cadê o meu pão de queijo? Cadê o meu requeijão? Passando o Natal com o vovô Geraldo Cheio de amor no coração Brasil, lê, 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 você tem o meu coração Brasil, lê, 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 As you, lê, 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 sem você estou na solidão Sem você estou na solidão